Muito bom dia pessoal, hoje é dia 21 de abril, feriado, já estou aqui já para gravar mais umas aulas aqui para vocês e é o seguinte pessoal, vamos continuar aqui, eu gostei do que eu mostrei na última passada que foi a parte dos exemplos então eu resolvi que vou mostrar aqui mais alguns exemplos aqui dentro de Objeto Pascal aqui DataSnap aqui, a gente viu esse cara aqui na aula passada, lembrando sempre que eu também ensinei a trabalhar com Reflect no braço a gente criou um método início ao fim e depois mostrei o exemplo completo já para direcionar vocês e vamos ver esse DBX aqui agora também, certo? Para mostrar um pouquinho para vocês porque às vezes os alunos pegam esse grupo aqui, que interessa esse grupo aqui porque às vezes o aluno, ele vê o exemplo ali, mas ele não consegue rodar, ele não sabe como, qual o primeiro passo para rodar como é que funciona, como é que não funciona, então vamos lá, primeira coisa, tu vai pegar então aqui o teu client, aliás o teu server, veja que nós temos o client e o server, pegue sempre o server para começar e aí você vai começar a explorar o server, ok? Vamos pegar aqui então o que nós temos, server container então veja que esse aqui pessoal é um DataSnap comum, certo? É normal esse DataSnap, certo? Como a gente sempre criou aqueles primeiros e com a diferença que ele tem a possibilidade aqui de usar aqui o... ele colocou o HTTP Service que nem eu já mostrei também nas videoaulas anteriores isso significa que tu pode também trabalhar com o REST, né? Ou seja, consegue fazer pela URL porque ele provê esse serviço através desse componente aqui, tá vendo aqui? Ele diz que tem aqui o local host, DataSnap, porta 8080 significa o quê? O simples fato de ter esse componente aqui, se você rodar aqui, ó se você rodar ele aqui e aí você vira aqui no teu browser aqui, certo? e colocar aqui local host, 2.8080 local host, 2.8080, né? tá aqui, 8080 aqui, ó, opa caiu aqui no... da HTTP botamos aqui então local host, 2.8080 2.8080 2.8080 2.8080 beleza ó, vejo que, ok vejo que aqui não apareceu nada porque eu não criei nenhuma página aqui ele não criou, tô vendo aqui CSS ele não criou aqui um REST full, né? ele não criou aqui um aplicativo propriamente do REST, mas esse cara aqui, com ele tu consegue trabalhar com o REST também certo? tanto que se você pegar aqui os métodos, ó vamos dar um F12 aqui esses métodos que tem aqui, tu consegue ler eles tranquilamente por causa aqui do HTTP service aí tem esse cara aqui então eu vou dar um CTRL C já nesse cara aqui aí você vem aqui barra DataSnap barra REST barra serve métodos aqui certo? e aqui tu pode vir aqui e dar um ECHO String nele, ó beleza vejo que tá funcionando perfeitamente se eu ceder aqui um 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 Reverse String, ó Reverse String nele beleza, tá funcionando e aí o que tu pode fazer? vamos ver o que mais que tem de métodos aqui ah, tem esse ah, tem o que é esse cara aqui? stream get bom, get é pra pegar então é pra mim ler alguma coisa certo? então vai vou ler o stream eu quero saber que faz função clica com o CTRL aqui ah, tá então ele esse result aqui vai criar então o memory stream ok? vai abrir aqui então fecha e abre o customers vamos ver o que é o customers ah, tá então esse cara aqui é ele vai lá e faz um select lá na tabela customers vejo que esse cara aqui, ó vamos executar ele vejo que eu tenho tudo esse cara aqui dentro, ó certo? aqui ó essas pessoas aqui nesse cadastro beleza se tu olhar o FD Connection então vamos ver aqui ah, ele é um SQL Connection tá buscando lá no FDDemos beleza então pessoal tu consegue explorar tudo isso aqui pessoal olha aqui ó o pin link o JSON link o cursor aqui ó tudo isso aqui que a gente viu lá naquela naquela aula em que a gente criou no braço uma conexão aqui do reflect, né você lembra, né então eu temos esse aqui esse tabela aqui temos esse outro ordens aqui também vamos ver o que é assim aqui ó vejo que aqui ó uma outra tabelinha aqui beleza então esse cara aqui vai fazer o que? ele vai ele vai ele vai listar e vai jogar para esse FD Schema Adapter vai salvar esse stream esse cara aqui com isso aqui posso salvar um stream então provavelmente eu vou listar esses dados aqui na tela vamos testar vamos lá então aqui nós temos aqui esse cara aqui vamos apagar ele e a gente vai usar esse streamget aqui, né ó beleza veja que ele trouxe aqui para nós certo olha só ele trouxe tudo isso aqui para nós que nós temos nós temos lá no botão de dados tá ok parece uma coisa uma coisa extremamente para você ler isso aqui é complicado né mas depois tu consegue estar convertendo isso daqui lá no aplicação cliente que é aonde eu vou ir agora para mostrar para vocês então pessoal explorem isso aqui está tudo aqui tem o exemplo pronto certo vamos ir para o cliente agora e vamos ver o que nós temos aqui no cliente mesmo que nós temos o data módulo que nós temos aqui novamente aqui o o storage o bin link temos aqui o cursor temos aqui o mem table que a gente já trabalhou antes para ele trabalhar em memória certo aí nós temos esses caras aqui que é o table adapter que eu consigo estar trazendo esses dados lá da minha outra tabela tá ok então vamos aqui já para o nosso cliente forma e aqui então você consegue estar visualizando tudo o que ele está fazendo vamos executar primeiro e depois a gente vai mostrar aqui o fonte lembrando que tudo isso aqui já vem aí no teu delphi tá pessoal vocês tem que explorar isso não dá um get aqui olha só então está aqui veja que já é um mestre de tag ou seja todos esses registros que pertencem a essa Ana a esse Antônio tem todos os outros então já é um mestre de detalhes se você precisar trabalhar uma nota fiscal que tenha uma nota e vários itens na nota então está aqui um exemplo ok temos aqui um reverso string já um pouquinho diferente mas é só para demonstrar o uso ele está usando aquele reverso string que a gente viu aqui certo está usando esse reverso string aqui beleza e esses dados aqui da onde que está pegando exatamente desse desse cara aqui que é o string get então tudo isso daqui certo ele está convertendo aqui ok e aqui tem uma coisa interessante que tu pode eu quero fazer uma alteração certo tu pode fazer alterações aqui tu pode atualizar pode cancelar e aqui nós temos aqui o rest certo ou http então a forma como ele vai estar enviando vamos ver de lá vamos já mostrar o código aqui pra vocês o get aqui então clica com o contra então temos aqui um get onde ele tem aqui um teu object ele está trabalhando com o objeto e com memória stream que lá a gente foi com o memória stream que ele trabalhou tá então o que tem que fazer tu tem que vir aqui cria uma uma conexão com o servidor tá certo e vai lá no servidor e pega aqui o stream get estão vendo aqui então pessoal isso aqui vocês tem que explorar tem que explorar esse cara aqui esses exemplos tu pode pegar adaptar isso aqui e usar nas tuas aplicações vou melhorar esse cara aqui aqui eu vou fazer mais assado aqui eu vou fazer não sei o que tu pode pegar esse exemplo mesmo e criar uma aplicação totalmente baseada nele se tu quiser ou no do exemplo anterior e aqui nós temos o rest o que faz esse cara aqui aqui ele habilita veja que se você tem aqui quando tiver alteração no checkbox o que ele faz se tiver checado então o que ele faz a porta 8080 e o protocolo é HTTP se não né aqui ó é o que ele tá fazendo aqui então o que ele faz é se não a porta vai ser TCP IP usando o DPX e a porta é 211 então veja que ele tá possibilitando tá dizendo aqui como que vai ser o envio dessas informações né como que tá ou como tá pegando essas informações então através da porta 8080 HTTP ou porta 211 no protocolo TCP IP então pessoal até isso aqui ele tem então tudo isso aqui vocês tem que explorar certo coisa simples como esse do botão reverso aqui o que ele faz né então ele abre o input box aí tu pergunta né se tu quer aí ele ele digita lá o texto ele vai lá e faz a conversão lá no servidor a reverso stream e mostra um show message pra nós então pessoal tudo isso aqui tá pronto só basta vocês virem aqui explorarem e usarem a vontade é aqui que você vai aprender vem aqui usa o bind aqui pra vocês estarem visualizando como que ele tá fazendo essa conexão aqui explorem isso aqui pessoal é assim que vocês vão aprender é assim que eu aprendi tá bom um abraço até mais tchau